Agora já tá pronto. Franguinha com quiabo, jiló, machixe, abóbora e batata. Agora é aquela hora mais difícil. Comer. Parece que ficou bom, sei não. Bonito tá. Dei aquela selada maravilhosa antes. Temperei do dia pro outro. Temperei ontem. Pra pegar o gosto. Mas é bem complicado de fazer. Abóbora, batata, quiabo, jiló. Jiló que peguei lá com colé, com rauninho, com bolívia. Só tem coisa sobrecoxa, mas pra gente entender fica melhor. Aí vai de gosto, vai o que tem. Só que tinha na geladeira, coisa sobrecoxa. Então é o que tem. Quando a gente tem, tem. Quando não tem, não tem. Então a gente vai fazendo assim, tudo dá certo. E frescura não. Porque sem frescura. Acredito que ficou bom o negócio. Aqui ó, com uma farinha, uma pimenta, nem cachorro come. Não sobra nada. Não sobra nada. Só os ossinhos e olha lá. Dependendo, dá pra moer os ossinhos tudo no dente. Maravilha, hein? Que perfeição. Show de bola. É, quando eu tô pra cozinha, eu tô. Fala que não é uma perfeição. Farinha e pimenta. Nem cachorro come. Só branadinha. É o almoço sexta-feira que eu tenho pra hoje. Aí a massagem que eu faço. Faço cuscuz. Preparo cuscuz. Aí a janta, cuscuz com frango. Porque o menino tá na escola. Só vai chegar com as quatro horas. A mulher tá em São Paulo. Só chega à noite. Faço cuscuz, come com frango, ó. Perfeito. Ou um cuscuz ou um macarrão. Aí o macarrão alho, óleo e gengibre fica perfeito. Macarrão integral. O alho, óleo e gengibre. Aí faz o macarrãozinho. Quando confira que sobrou. Ou cuscuz. Tem as duas opções. Qualquer uma das duas são boas. É, tanto o cuscuz. Que eu coloco chia, quinoa e gergelim. Na massa do cuscuz. Ou o macarrão. Ali, óleo e coloco um pouco de gengibre. Macarrão integral. Fica muito bom. Coloco o caldinho do frango. Hum! Aí esse gostinho. Fica maravilhoso. Aqui não desperdiça nada. Aqui se aproveita tudo. Não dá pra aproveitar. É almoço sexta-feira. Aquele franguinho maravilhoso.